olá 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 teste 1212 bom dia boa tarde boa noite para quem estiver assistindo mais um vídeo e mais um demo vamos lá com 1944 agora parece que ser mais moderninho bem diferente a posição vamos colocar um pouco de crédito é de dois mil esse jogo vamos ver como é que ficou parece ser massa ó bem feitinho oi tá nossa mesmo ai caçomba oi 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 olhando tanto o redor oi 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 a a oi 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 19 oi Vou lançar mais ouro Nossa, o detalhe dos destroços que é na água High Speed Destroy Tá, bônus Aham Eu tenho um aviãozinho de proteção que parece que em 1940 eu tenho a mesma coisa Só que ele já tá pegando fogo Aqui Um soldadinho saindo da barbinha É, essa aqui é, mano, mais grande mesmo Opa Não, 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 não Que louco, velho Opa É, ó É, ó É, sério que putaco é... Uh, que massa, velho Se você pegar o cara e você botar uma outra fichinha lá dentro Você meio que pega todos os atributos que o cara deixou O que quer dizer que você deixou, né Ou pra outra pessoa também, sei lá Legal Bom 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 Tinha assistido mais um demo. Vamos para o próximo.